Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que eu lancei um servidor de full PvP Huckup 1.8.9, beleza? 1.8 também roda normal, beleza? É pirata e original, o IP tá na descrição do vídeo, a loja também tá na descrição do vídeo pra vocês comprarem o VIP, o cash e tudo mais pra vocês serem muito fortes lá no server, beleza? Então eu espero vocês lá. Pra começar aí o vídeo, vamos fazer um desafio, beleza? Eu desafio vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e compartilhar o vídeo em 3 segundos. Será que você consegue? Vamos lá. 1, 2, 3. Conseguiu? Se conseguiu, comenta a hashtag consegui. E também não esqueça de me seguir na minha rede social do Instagram e do Twitter também, que tá aparecendo aí na tela. E na descrição do vídeo também tem, beleza? Então é isso. Vamos pro vídeo que tá muito da hora. É, dude, eu acho que eu achei um lugar bem da hora pra gente ir hoje, cara. Ah, o que você achou? Ó, é um negócio bem bacana, hein? Você não vai acreditar. Você nunca foi, eu nunca fui com você e tudo mais. Eu acho que eu também nunca fui, cara. Nossa, Fidote, mas o que que é, então, se você nunca foi? Ah, então, olha só. É um negócio bem bacana que todo mundo fala que é relaxante, sabe? É muito bom, é tranquilo, é pá e tudo mais. Nossa, então fala, o que que é isso aí, cara? Ó, é o seguinte. Esse negócio aí é uma sauna, maluco. Uma sauna. Nossa, Fidote, uma sauna, cara? O que que a gente faz dentro de uma sauna? A gente, tipo, relaxa, entra na sauna lá, fica tranquilo, pensa nos problemas, esquece tudo, tá ligado? Ah, entendi. É tipo uma meditação. É, mais ou menos isso. É uma meditação com uma... é bem quente, sabe, lá dentro. Ah, então não querem não, meus perlinhos de ursinho, vai queimar tudinho. Não, também não é ao ponto de queimar as coisas e tudo mais. É mais... é... como que eu posso falar? As paredes, elas são mais quentes e tudo mais pra você ficar num clima mais... é... Como que eu posso falar? Num clima mais tranquilo, pá. Ah, entendi. Hum... tá, beleza. Vamos lá, então. É, e lá também tem, tipo, um cheiro diferente, pra você ficar mais relaxado. É um lugar bem bacana, Dud. Por isso que eu pensei da gente vir aqui hoje. Porque é como a gente tá muito corrido, muito nervoso esses dias. É melhor a gente tirar um dia de folga pra relaxar também, não é mesmo, amigão? Sim, Fidote, você tem razão. A gente precisa relaxar também, né? Não é a vida toda atrás de menininha. É, verdade. Você tem razão. A gente tem que dar uma relaxada de vez em quando, tá bom. Vamos lá, Dud. Beleza, vamos lá, malucão, belezão. Então vai. Hum... deixa eu entrar aqui. Tá, vem cá. Ó, mas você vai ter que tirar essa blusa aí, cara. Não, Fidote, tá louco? Eu vou com essa blusa aqui mesmo. Eu sou um osso polar. É, verdade. Eu sou um osso polar. Tá bom, vamos lá, Dud. Eu vi uma menina entrando aqui, cara. Você viu também? Sim, eu vi. Olha, você tá me tirando. Você tá sem cabeça, você tá indo pra uma sauna. E se você viu uma menina, você já sabe o que vai acontecer, né? Ah, o que é que vai acontecer? Elas vão ficar, Fidote, Fidote, me dá bichinho. Você tá bem aprendizado já, hein? Tá, vambora, vai. Vamos passar direto pra ver se elas vão ver a gente. Ai, amiga, eu nem sei se eu quero ir pra sauna, viu? Peraí, você viu aquilo? Vem, Dud, vem, Dud, vem, Dud. Vamos, vamos pra sauna. Ah, Fidote, eu falei por dia, cara. Isso aí não vai prestar. Ó, você tá vendo ali, ó? É bem quente aqui tudo, as paredes, o chão. Então, você... Senta aí, cara, amigão. Senta aí. Fica relaxado. Você tá sentindo esse cheirinho diferente? Sim, eu tô sentindo esse cheirinho diferente, cara. Parece cheiro de eucalipto. Vou plantar uns eucalipto. Vamos ver se eu fico rico. É, é isso mesmo. É um cheiro de eucalipto mesmo. Ai, você tá vendo ali, ó. As meninas tá... Ah, elas tão ali fora. O que você acha da gente trancar as portas? Ah, Fidote, mas você sabe que você não tem a chave daqui, né, doido? Você não é dono daqui? É verdade. Oi! Vem, amiga, vem. Entra aqui. Oi, amigos. Oi, amigos. Fidote, você conhece as meninas? Não, eu não conheço as meninas. E aí, beleza? Beleza, e vocês? Tamo tranquilo. Tamo aqui na sauna pra ficar bem de boa, e vocês? A gente também nem gosta muito de sauna, mas como a gente viu você todo lindo vindo pra cá, a gente vem correndo. E eu falei pra você, Fidote, que elas iam ficar com essa granchinha. É, você tá bem aprendendo. Você sabe bastante do dizinho. Ah, mas e aí? Vocês tá fazendo... Vocês vêm sempre aqui na sauna? Sempre. Né, amiga? A gente vem aqui direto. Mas só que hoje, né? Nossa, a gente não esperava por isso, não. Um cara tão lindo assim aqui. Ah, mas o que eu fiquei sabendo é que a sauna, ela tem dia pra homem e dia pra mulheres. Hoje é dia de homem, se eu não me engano. Não acredito. Então, tranca as portas, tranca as portas pra ninguém ver que nós tá aqui. Vai, vamos trancar. Ah, você tem a chave? Claro, a gente é cliente VIP. Ah, tá, entendi. Você ouviu isso, Dud? Ah, eu ouvi. A gente é dois bocoazão aqui, então. É, verdade. A gente é dois bobão. Tá, mas e aí? O que vocês estão fazendo? Eu acho melhor a gente ir embora se vocês vão ficar aqui. Ah, eu já tranquei a porta já. Eu vou tacar a chave dentro da fogueira. Não, como assim? Tá louco, moço? Ô, moço, para com isso. Ô, tá maluco? Ah, eu vou tacar a chave dentro da fogueira porque a gente vai ficar aqui com você porque, ó, você é tão lindo. Eu vou trancar, peraí. Eu vou trancar de verdade. Não, moça, abre essa porta. Vou tacar. Vou tacar. Ok, já era. Agora você é nosso. Você é esse ursinho bonitinho. Não é só de ninguém, não, rapaz. Sai fora. Por que você não tira essa blusa aí, Dudzinho? Vai queimar teu espelhinho. Não, não, você conheceu. Você não sabe o meu nome. Você nem sabe. Você tá falando isso aí. É, Dud, eu ouviu falando. Eu, no corredor. Ah, viado. Ouviu, você também tem uma trava na língua pra ficar falando o nome dos outros. Além disso, ele é engraçado. Olha que fofo. Não, eu sou engraçado mesmo. Tô nervoso, tô nervoso. Assim, fica longe de mim. E quando eu me espolhar e ficar nervoso, ele solta gelo pela boca. Não solta gelo aqui, não. Senão vai esfriar tudo. Não, eu vou soltar. Se vocês não abrem isso aí logo, eu vou soltar gelo aqui, vou esfriar tudo. Vai acabar com esse... Mas não tem mais chove agora. Ah, se vira. Dá uns pedo-ouvidos ali na porta e abre ela. Estou na porta. Ah, Dud, acho melhor você ficar um pouco mais calmo, cara. A gente precisa ver um jeito de sair daqui. Eu acho que o único jeito seria pelo teto, mas é de pedra aqui, sei lá. É uma laje de cimento. Não, mas pra que você quer sair daqui? Vamos ficar aqui. Vamos curtir, relaxar, aproveitar a good vibes. Moça, relaxar, você tá maluca? Se alguém vê isso aqui, o dono da sauna vê dois meninos aqui. É, o urso é mais ou menos. Um menino e meio. Não, Vitor, você tá tirando com a minha cara, né, maluco? Você não vem falar com a sua meia pessoa, não, hein? Eu sou o Dudzinho, moleque grandão. Ah, tá, tudo bem. Tá, eu e o Dud aqui e vocês duas. Não vai dar muito certo se alguém vê isso. Ninguém vai ver, porque ninguém fica aqui hoje e você vai ficar aqui porque agora você vai ser meu namorado. Como assim você ser seu namorado? Tá, maluco? Você acha que é assim que funciona? Você acha que eu sou um produto na plateleira pra você passar e falar assim se você é meu, se você é meu namorado, eu vou casar com você e pronto? É, você vai ser meu namorado. Não, 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 não. Eu tenho sentimentos também. Eu tenho que ver se eu gosto da pessoa, se eu quero você ao meu lado, aí depois tem que... Ah, é, é o que você falou, né? Namorar. É, mas eu vou namorar, aí você vai me conhecer, eu vou conhecer esse teu tanquinho lindo. Não, não, não. Sai fora, nem gosto de tanquinho nenhum não, rapaz. Eu sou uma... um... 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 Sai daqui, o que você tá falando? Vitor, eu acho que você é um produto na brasileira mesmo. Para com isso, Dud, eu não sou nada não, vai, tenta quebrar essa porta aí. Não, olha o tamanho pra quebrar a porta, rapaz, sei que tem que quebrar o teu tamanzão. Ai, 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 tá, tudo bem, vamos tentar quebrar aqui, mas eu acho que... Não, não tenta não, vamos ficar aqui, vamos aproveitar, vamos dançar. Ai, moça, eu tô apaixonada por você, acho melhor a gente casar. Não, casa comigo, eu sou mais legal. Queima, né, casa? Vai, Dud, vamos tentar quebrar. Um, dois, três e... Pronto, estourei a porta, Dud, vambora, vem. Vambora, volta aqui. Vambora, vai, Vitor, vambora, rapazão, vambora, louco. Ai, beleza, Dud, vai. Eu vou sequer esse ursinho só pra você vir atrás de mim. Não. Não, vai sequer o seu não, rapaz, tá louco na cabeça? Vambora, vambora, Vitor, corre que eu tô atrás, maluco. Corre, pega o urso, pega o urso. Vai, Dud, vamos, sai na bota, moleque, sai na bota aí que, pelo amor de Deus, a gente tem correndo essas meninas aí que, olha só, a gente não tem nem paz quando a gente quer, viu, Dud? Nossa, viu, Vitor, nem quando a gente quer ficar um dia relaxado, um dia tranquilo, a gente consegue. Ô, essas meninas, não sei, parece que você tem eucalipto no corpo, que elas se apaixonam. É, eu acho que eu tenho algum eucalipto no corpo. Tá, elas estão vindo correndo, Dud, vambora. Nossa, eu pensei que elas tinham parado de correr atrás de nós, ai, meu Deus do céu. Volta aqui, Dudzinho, volta aqui. Bem, hoje que eu queria ficar tranquilo, eu tenho que fazer maratona correndo de mulher. Ai, 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 meu Deus do céu, eu não aguento mais. Ô, Vitor, vai devagar também, ô. Eu sou um urso, eu não sou um... um velocista. Ai, 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 tá, Dud, vai logo, vamos sair fora daqui. Ai, parece que elas pararam de seguir nós, não é mesmo? É, finalmente, parece que a gente conseguiu, é... distrair elas. É, beleza, mas é isso, pessoal, se vocês gostaram do vídeo... Ah, distraímos nada, Dud, elas estão atrás da gente. Mas se vocês gostaram do vídeo, pessoal, eu peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativem a sua notificação, mande o canal pra todos os seus amigos, pra gente conseguir bater a marca dos 600 mil inscritos. E também não se esqueçam, na descrição do vídeo tem o IP do meu servidor. Vai lá, joga lá comigo, que eu tô sempre online lá, beleza? Mas então é isso, até o próximo vídeo, falou e tchau!